Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nessa novena de Pentecostes continuamos lendo a oração sacerdotal de Nosso Senhor Jesus Cristo, que pede ao Pai que nós sejamos um, como Ele e o Pai são um. Vejam, essa oração de Jesus é fundamental porque o que Deus realmente quer ao enviar o Espírito Santo é nos unir a Si. Como é que acontece esta unidade? Como é que nós nos unimos a Deus? Bom, o que acontece é o seguinte, em primeiríssimo lugar, Deus realizou uma unidade com a humanidade, que é a maior de todas as unidades criadas, que é a unidade da humanidade de Cristo com a Divindade, ou seja, em Jesus, a humanidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Seu corpo e Sua alma estão unidos a Deus com uma união que é a mais perfeita, chamada união hipostática. Não se assuste com esse nome, mas é simplesmente para dizer que é a pessoa divina do verbo eterno, ou seja, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, quem une duas naturezas numa só pessoa. E essa é a mais perfeita unidade, isso não pode ser quebrado, essa unidade foi criada, é evidente porque o corpo e a alma de Jesus não existiam desde toda a eternidade, foram criados num ponto específico da história lá no ventre da Virgem Maria. Ora, esta unidade agora é a ponte para a nossa união com Deus, só que, para nós nos unirmos a este Cristo que está tão unido a Deus, precisamos ser membros do Seu corpo e, para isso, precisamos receber o Espírito Santo. Quantas e quantas vezes nós rezamos na unidade do Espírito Santo, nós queremos pedir ao Espírito Santo que cause esta unidade em nosso coração, que nós nos unamos ao Cristo porque esta é a realidade salvadora. Então, neste primeiro dia do mês de junho, que é o mês do Sagrado Coração de Cristo Jesus, nós vemos o quanto este Coração de Cristo está unido a Deus, nessa união hipostática e pedimos a Deus que envie o Espírito Santo em nossos corações para que o nosso coração esteja unido também. Agora, se nós olharmos ao redor, entre todas as criaturas que Deus fez, será que já não existe um coração de criatura que esteja perfeitamente unido a Ele, para que ela seja modelo, para que este coração seja, para nós, não somente modelo, mas também intercessão e esteja conosco, pedindo esta unidade, é o Coração de Maria. Este mês do Sagrado Coração de Jesus, neste ano mariano, não pode deixar de ter os nossos olhos sempre voltados para o Imaculado Coração de Maria. Jesus, na oração sacerdotal, pede que sejam um e esta oração de Jesus foi atendida de forma abundante na Virgem Maria. A oração de Jesus é sempre eficaz, se nós olhamos para nós e não vemos unidade no nosso coração, se olhamos para o nosso coração e vemos que o nosso coração está afastado de Deus, pelos nossos pecados, nossas deficiências, não podemos dizer que a oração de Jesus não foi ouvida, a oração de Jesus foi ouvida e foi ouvida plenamente e perfeitamente, porque ela causou a mais perfeita unidade que uma criatura poderia ter com Deus, a unidade do Coração de Maria com o Coração de Jesus, os dois corações plenamente unidos, de tal forma que são um só coração. Se no início dos Atos Apóstolos, ao falar dos primeiros cristãos, Deus nos diz que eles eram um só coração e uma só alma, o que não dizer do coração e da alma de Cristo e do coração e da alma de Nossa Senhora, eram verdadeiramente um só coração. Portanto, que Nosso Senhor Jesus Cristo, nessa sua oração sacerdotal, que a Virgem Maria intercedam lá no céu, para que neste Pentecostes recebamos o Espírito Santo e sejamos um, como a Virgem Santíssima é um com Cristo, com o Pai e com o Espírito Santo. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.